Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do plano e orçamento do município da Praia da Vitória para 2021. Por enquanto saiba que em conferência de imprensa, Gustavo Tato Borges, referiu que os Açores não deverão ter medidas restritivas para o Natal, consoante a situação dos próximos dias. Mesmo assim, deixou o alerta para que sejam redobrados todos os cuidados nesta época, salientando que a linha de saúde Açores foi reforçada. Ainda segundo o presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia nos Açores, a região deverá estar em condições para iniciar a vacinação contra a Covid-19 no início de janeiro, com a estimativa de chegada de cerca de 20 mil doses da vacina no dia 3 do próximo mês. Apenas uma parte da população irá ser vacinada nesta fase inicial, uma vez que só em profissionais de saúde são cerca de 7 mil pessoas. Já está apresentado o orçamento do município da Praia da Vitória para 2021, em mais de 7 milhões de euros comparado com o ano anterior. Pretende-se reduzir os impostos e aumentar o investimento público e apoios relacionados com a Covid-19. O ano de 2021 adivinha-se difícil pelas circunstâncias atuais. Responder aos desafios da pandemia é uma das principais prioridades do plano e orçamento da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que descende a 25,3 milhões de euros no próximo ano. Naturalmente, para o ano 2021, a primeira prioridade da Câmara Municipal, e creio que de todas as entidades públicas das nossas vidas privadas também, é responder aos efeitos da pandemia. Termos um grupo municipal forte, consolidado, organizado, com o objetivo principal de responder esses efeitos. Nós, algumas das medidas que fomos adotando durante o ano de 2020, temos torná-las estratégicas para 2021. Pronto, são pequenas medidas, mas também elas importantes, que vamos dar nota, mas, por exemplo, às juntas de freguesia tínhamos extraordinariamente isentado ao pagamento da fatura da praia ambiente durante o período da pandemia. isso passa a ser definitivo. Por exemplo, também isenção às IPSS, que têm estruturas residenciais e o apoio ao domicílio também deixam de ter qualquer pagamento à praia ambiente. Portanto, todas essas medidas passam a ter aqui um caráter, digamos, estratégico. As medidas, digamos, conjunturais que nós temos atualmente, portanto, relativamente àqueles que foram prorrogadas já para o primeiro trimestre, isenção de todas as caixas e licenças, etc. Naturalmente, vamos vendo também conforme a evolução da situação da pandemia, porque a resposta também será dada conforme tenhamos ou não tenhamos vacina, tenhamos ou não tenhamos uma evolução da pandemia. No ano que se avisem a 14,9 milhões de euros, estão destinados a despesas correntes e 10,4 milhões a investimentos. Desde 2018, primeiro ano do atual executivo camarário, que o orçamento municipal tem vindo a aumentar. Segundo o Autarca, resultado do esforço de reestruturação da dívida e de uma maior execução dos fundos comunitários. O orçamento da Câmara Municipal é de 25,3 milhões de euros, sendo as despesas correntes, portanto, o funcionamento da Câmara Municipal de 14,9 milhões de euros. Relativamente ao investimento, são 10,4 milhões de euros. Uma nota que gostaria de dar destaque, como disse no início, este é também ele, sendo o último orçamento deste mandato, é um orçamento também ele de resultados, tem a ver com a evolução orçamental ao longo do mandato da Câmara Municipal. O esforço da reestruturação financeira, o esforço da reestruturação da dívida, que naturalmente liberta meios e recursos para podermos ter a alocação de recursos para outras funções. Temos uma maior concentração de execução dos fundos comunitários, é o fim do quadro comunitário, portanto, não podemos adiar para além de 21, ou executamos ou acabamos por não ter esse valor a ser executado. Portanto, todo o valor que está candidatado, a Câmara Municipal tem o seu palafone todo candidatado, portanto, temos que executá-lo para não desperdiçar um cêntimo que seja do financiamento europeu ao dispor da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Neste orçamento há uma novidade, a reestruturação financeira no que toca à Praia Cultural. Trata-se de finalizar de toda a estrutura da reestruturação financeira do Grupo Municipal da Praia da Vitória. A Praia Cultural assumirá o remanescente de todo o ativo e passivo que está na Sociedade para o Desenvolvimento da Praia da Vitória, STCPV, e na Praia em Movimento. Sendo que, a partir desta assunção de todo o ativo e passivo na Praia Cultural, assumimos também, também foi deliberado ontem por unanimidade em sede da Câmara Municipal, a internalização a prazo da atividade, do passivo e do ativo da Praia Cultural na Câmara Municipal. Ou seja, aquilo que estamos aqui a definir e a estratégia da reestruturação financeira é, a médio prazo, a Câmara Municipal ter participações apenas e somente na Praia Ambiente e na Terambo. Quanto à dívida atual da Câmara Municipal é de cerca de 8 milhões de euros, mas a dívida consolidada, que inclui todo o Grupo Municipal, ronda os 20 milhões. Temos a questão relacionada com a dívida da Câmara Municipal, aquela que é a dívida bancária, que neste momento ronda os cerca de 8 milhões de euros e também temos a dívida de todo o Grupo Municipal, que é chamada dívida consolidada, que rondará os cerca de 20 milhões de euros, mas também poderei fazer chegar esses números com exatidão logo terminada à conferência de imprensa. Quanto também à questão daquilo que é a redução de dívida. Portanto, só a Câmara Municipal e todo o Grupo Municipal por ano reduz a dívida em cerca de 1 milhão e meio de euros. Por exemplo, para 2021 serão pagos 3 empréstimos que vão deixar de existir, portanto, culmina-se o pagamento desses 3 empréstimos, de investimentos que foram feitos no início da década de 90, que é natural, portanto, quando se faz os investimentos do ponto de vista estratégico devem ser pagos e, portanto, este ano de 2021 são 3 empréstimos só na Câmara Municipal que desaparecem do peso da dívida, que naturalmente depois vai libertar para 2022 e para o futuro mais meios. Neste orçamento há ainda a criação do Projeto de Interesse Municipal, um apoio até 40% do investimento próprio, até um limite de 100 mil euros, que inclui a isenção de taxas municipais. Em 2021 mantém-se as taxas de impostos nos valores mínimos, assim como não será cobrada a derrama às empresas concilias. Antes de terminarmos, fico com uma sugestão. Neste mês de dezembro, o documento em destaque na Biblioteca Pública de Engra do Heroísmo é uma representação do povo do lugar dos Arriffes, ilha de São Miguel, algo que nos remete para 1832. Agora sim, despeço-me por hoje, tenha um bom fim de semana. Tchau.